Música Dança, 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 dança como se o mundo fosse acabar. Doutora Amanda Vasconcelos. Eu conheço. Tudo bem? Podemos começar o depoimento. Obrigado, doutora. Amanda, eu prometo que eu não vou enrolar e nem ficar com rodeios. Portanto, eu vou direto ao assunto. Pode perguntar. Por que você vibrou tanto quando soube que o Lúcio Pimental tinha sido assassinado? Por que você disse um yes com tanta ênfase e comemoração? Vamos. Responda. Quando eu tô feliz, eu sempre falo isso. Yes. Você não estaria comemorando algo mais, Amanda? Vai ver que você só ficou feliz naquela hora porque soube que tinha alcançado seu objetivo. O senhor tá insinuando que fui eu quem apertou o gatinho? Você foi procurar o Lúcio Pimental na casa dele. Não o encontrou. Mas deduziu que ele estivesse no glam. Vocês se encontraram, discutiram e a arma disparou. Mas você só soube que ele tinha sido assassinado mesmo na manhã seguinte. Por isso que você comemorou com um yes totalmente sem propósito. Ai, investigador. Olha, eu acho que o senhor deveria investir na carreira de romancista policial. Se imaginação voa longe. Mas o que que a Amanda foi fazendo na delegacia? Então, mas não foi só ela que foi chamada. Todo mundo que conhecia o Lúcio foi chamado pra depor. Mas Amanda não tem nada a ver com esse granfino que morreu. É. É que o Lúcio era ex-sogro dela, né, MP3? E ele também tentou matar a mãe dela. Vocês estão lembrados do babado, né? É, ela tinha mó raiva do figura. Mas a minha princesa jamais seria capaz de matar alguém. MP3, fica calmo. Ela vai explicar tudo isso na delegacia e daqui a pouquinho ela já tá aqui com a gente. Ah, vocês querem saber de uma coisa? Tu sem cabeça pra ensaiar. Ah não, MP3, não brinca. A Sofia vai passar justamente a parte que você entra. Sofia. Oi. Será que a gente podia levar um olhar rapidinho? Claro. Pessoal, a gente podia adiantar a minha parte? Porque surgiu um problemão pra resolver. Olha, MP3, por mim tudo bem, mas quem manda é a Marta, né? É, eu posso quebrar o seu galho em MP3, mas você tem que caprichar nesse ensaio. Tá bom? Promete? Tá. Vamos lá, gente, vamos fazer a parte do MP3? Todo mundo, mano. Posições. Posições. Vou na rua pra dançar, todo mundo pode chegar. O DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Vou na rua pra dançar, todo mundo pode chegar. O DJ já mandou o som, a nossa festa começou. O DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Não tenha medo de cantar. Acorde os vizinhos, vamos lá. Chame os amigos também. E traga champanhe e caviar. Ou mesmo pipoca e guaraná. É bom estar aqui com você. Sempre tem mais alguém que precisa também. Do segredo pra viver melhor. Para ser feliz, não há hora nem lugar. Invente uma canção para tudo melhorar. Se o mundo está contra você, é hora de lembrar. Para ser feliz, não há hora nem lugar. Invente uma canção para tudo melhorar. Para ser feliz, não há hora nem lugar. Invente uma canção para tudo melhorar. Para ser feliz, não há hora nem lugar. Invente uma canção para tudo melhorar. Invente uma canção para tudo melhorar. Esse anel foi um presente meu para a Verônica. Eu dei esse anel a ela na primeira noite em que nós ficamos juntos. Esse anel, Rafael, é o símbolo do nosso amor. Agora eu quero que ele fique com você, meu filho. E eu faço questão de, antes de partir, regularizar o seu nome no cartório. Pois eu faria isso agora mesmo. Meu pai. Quando chegar o momento, dê esse anel a ela. Dê esse anel a ela como prova do seu amor. Você vai ser muito feliz, meu filho. Você vai ser muito feliz com a mulher que você escolheu. Seja feliz pela sua mãe e por mim também. Obrigado, meu pai. Amanda. Você matou o Lúcio Pimentel? Pensa bem no que vai responder. A mim só interessa saber a verdade. Eu vou repetir a pergunta mais uma vez. Você matou o Lúcio Pimentel? Não, investigador. Se tivesse sido eu, eu assumiria a culpa. Sem dor na consciência. Pelo visto, ninguém matou esse homem. Ele morreu por conta própria. Pode ir, minha filha. Amanda. Mas o que é isso? Vai entrando assim, sem pedir licença? Ah, desculpe, doutora. O meu namorado devia estar preocupado comigo aqui na delegacia. Fiquei grilado, ela não chegava, né? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Eles só queriam saber se eu tinha matado o Lúcio. Mas eu já esclareci tudo, não é mesmo? Aparentemente, sim. Mas tudo só será resolvido quando nós encontrarmos o criminoso. Amanda, por favor, não saia da cidade. Sim, senhor. Posso ir agora? Pode. Pode ir. Delegada, eu acho melhor nós encontrarmos logo a arma do crime. Sem ela, fica difícil sustentar qualquer acusação. Se ele ou ela for esperto, já jogou a arma lá no Rio Tietê. E aí, meu caro, nem correza a braba. Esse anel vai ficar pouco tempo em minhas mãos. Pois ele é igual ao meu coração. Já tem dona. Meu neto, eu tenho certeza que a Sofia merece. Meu filho, você me acompanha um minuto? Claro. Com licença, meus amigos, só um minuto. Rafael, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante, meu filho. Eu não estou indo embora para me afastar de você. Eu tenho muito medo que você se sinta abandonado. É, eu sei, pai. Mas eu confesso que quando eu li o resultado do exame, achei que ia ter o meu pai para sempre. Rafael, você pode ter certeza de uma coisa, meu filho. Eu nunca vou te abandonar, nunca. Mas eu tenho o meu trabalho. Por mais que eu queira ficar aqui com você, eu não posso ignorar os meus compromissos profissionais. É, eu sei, pai. Eu sei. Saber é uma coisa, agora entender e aceitar é outra. Meu filho, por mais distante que eu esteja de você, meu coração vai estar aqui, junto com você, batendo junto com o seu. Pronto para te ajudar, sempre, sempre. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rafael. Você nunca pensou em sair do Brasil, não? Morar fora do país? Só se fosse para ir atrás de você, pai. Pois é. Mas é exatamente isso que eu ia dizer. Se você topasse, a gente podia. Não dá. E eu também não quero. Eu não posso me afastar enquanto essa história da morte do Lúcio não for esclarecida. Eu entendo, filho. Eu entendo. Então, infelizmente, não tem jeito, Rafael. Eu já estou com a data do meu espetáculo marcada para estrear. Esse espetáculo na Antártida envolve uma série de astros internacionais com agendas complicadíssimas inteiras. Não é só porque nós moramos em cidades diferentes que vamos... que não vamos ficar mais ligados, não é mesmo? Vamos continuar unidos pelo amor de pai e filho. Rafael. em qualquer lugar do mundo onde eu estiver vai ter sempre uma chave ali debaixo do tapetinho para você, meu filho. Pode ser Nova York, Buenos Aires, Istambul, não importa. Você vai ter sempre um lugarzinho reservado ali. Pode ser até no Inglú. Se você não se importar e passar alguns dias com um esquimó. Você acha que eu vou me importar? Pai. Mais um figurino pronto. Eu também. Agora, olha essa peça aqui, Aracy, a Tatiana que fez. Olha que coisa bem feita, menina. Como ela costura bem? Ela deve ter aprendido na oficina da prisão. É. Está vendo, Aracy? A vida dá, às vezes, um limão para a gente e a gente faz uma limonada. Como ela. Como o meu, Juarez. que homem era assim, que homem. Olha lá! O comercial da Sofia. Gente, é mesmo! Mas cadê o povo da pensão que não está aqui para ver isso? Robinho! Bebé, corre aqui! Anda logo, gente! Vem! Olha o comercial da Sofia! Emerson! Ai, Santa Rita do passar quatro! A Sofia está ao máximo! Coisa linda! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. O que foi? Gente, que gritaria é essa? Vocês não sabem, passou o comercial da Sofia. Vocês perderam! Ela dançando o tango com o Rafael. Gente, não acredito que vocês me chamaram. Como ela só machucou gritando aqui feito duas loucas? Eu também não vi nada, né? Juarez, promete que você vai dançar um tango para mim assim que nem o Rafael? Ô, Tricinha. Claro, até porque quando a gente está amando, isso é fácil. É? Não é mesmo? É fácil! Ai, eu só saio da frente dessa TV depois que o comercial da Sofia passar de novo. Desculpem pelo atraso. Eu fiquei horas na delegacia explicando para a polícia que não fui eu quem matou o Lúcio Pimentel. E eles acreditaram, filha? Ô, dona Lígia, a princesa me jurou que não fez nada contra o figurão. E eu acredito nela. É, só tem uma coisa chata. O Antônio disse que eu não posso sair da cidade enquanto não resolver nenhum crime. Mas esse Lúcio era mesmo do mal, né? Até depois de morto continua atrapalhando a vida de todo mundo. Marcos, Paulo e Amanda, vocês aceitam jantar? Eu aceito, sim. É, só que eu vim direto no ensaio da Sofia. Não, não tem problema. Como é que estão as coreografias? Então, elas estão maravilhosas. assim, a gente está montando uma infraestrutura maravilhosa. O sol vai dar de prata. Mano, quanto dinheiro. Dá um pouco. Ei, nem venho. Sei que vocês também ganharam cachê, viu? Nosso dinheiro está todo com a madrinha. Melhor ainda. Assim vocês vão ficar gastando com besteira, né? E tem um monte de coisa séria para comprar. É, tipo carrinho, bala, figurinha. Ah, moleque, com esse dinheiro aqui, vocês vão encher esse corte de bala e figurinha. Não ia dar nem para andar. Dá hora. Vamos lá. Pedir para a madrinha nosso dinheiro. Demorou. Está pensativa, Lígia. Estou pensando nessa sua história com o Rafael. Tão bonita. É, agora é comprovado pela ciência. Agora é oficial. Eu sou mesmo o pai do Rafael. Meus parabéns. eu fico imaginando a sua felicidade em ser pai de um rapaz tão especial como o Rafael. Se bem que o meu Diego não fica atrás. Claro. É, Lígia, estou muito feliz, sim. Mas eu queria falar outra coisa com você. O que é? Lígia, vamos viajar juntos. Viajar? Sim. Para onde? Para o Polo Sul. Vamos, Lígia, a gente vai passar seis meses na Antártida, né? Meu filho, você está melhor? Eu estou, mãe. Mas ainda tenho tido pesadelos com o Lúcio e toda essa história, viu? É, e enquanto não acharem o assassino do Lúcio, eu não posso reabrir o Glam. E nem voltar para casa, né? Ai, só de pensar nos prejuízos. Não, mãe. Mas com isso, a senhora não tem que se preocupar. Olha, com a morte do Lúcio, eu vou receber um bom dinheiro. E eu resolvi aceitar, porque é do meu direito e... Bom, enfim. Aí eu pensei em pegar só uma parte desse dinheiro para viajar com a Nadira. O resto vai ficar tudo para a senhora. E para onde vocês vão? A gente vai para o Líbano. A Nadira vai apresentar os pais dela para mim e eu vou... eu vou pedir ela em casamento. Mas que ótima notícia, meu filho. Mas então, você vai ter que estar bem e equilibrado para causar uma boa impressão para os pais dela. Eu sei, mãe. Você tem razão. E... eu acho melhor você fazer a terapia. Confia em mim, vai ser melhor para você. Não, você está certa, mãe. Eu acredito que a terapia vai me fazer bem mesmo e... eu quero... eu quero de verdade ser um bom filho para a senhora e um bom namorado para a Nadira. E eu também não aguento mais todos esses fantasmos aí enchendo a minha cabeça, viu? Que alegria, meu filho. Desculpe, Miguel, mas... eu não posso. Xaviz, eu tinha certeza que você ia aceitar esse convite. Qual que é o problema? São seus filhos? já estão bem grandinhos, né? Já sabem se cuidar muito bem. Não, não é isso. Eu preciso estar à frente da Ecotelecom. Eu me preocupo com esse tal de Stefano Leone como acionista. E agora o Lúcio fora, eu... eu preciso... eu preciso estar à frente. Não tem jeito. O seu lado empresário está falando mais alto, né? Está sim. Eu confesso que eu... eu estou entusiasmada com a possibilidade de finalmente cuidar dos negócios da família. E também... eu não sei se eu conseguiria ser apenas a senhora Castilha, a companheira do grande coreógrafo. Lígia, você é realmente uma mulher incrível. Eu vou sentir muita falta sua. Mas Buenos Aires é logo ali. Eu posso te visitar nos finais de semana, feriados. Eu adoraria, Lígia. Eu acho que você está querendo ficar sozinha, né? Estou sim. Eu adoraria ir com ele. Mas esse negócio de espetáculo na Antártida... é muito frio. Ai, mais um figurino pronto. Nossa, ficou lindo também. Será que eu... Madrinha, madrinha. Tia, tia. Ei, calma. Cada um fala de uma vez, senão eu não vou entender. A gente quer o dinheiro que a gente recebeu na gravação do clipe da Sheila. É, a gente quer comprar tudo de uma chiclete. Mas não vai sobrar dente na boca pra tanto chiclete que vocês querem mascar. Não? Olha só. Esse dinheiro está guardado. Eu coloquei num banco, numa poupança. A gente não pode gastar nosso dinheiro? Não. O dinheiro que vocês já ganharam, o que vocês vão ganhar, esse dinheiro eu estou guardando pra depois, pros estudos de vocês. Olha só, quando menores de idade como vocês fazem, assim, um trabalho, como esse vocês estão fazendo aí com a Sheila, esse dinheiro só pode ser usado pra educação, saúde e bem-estar de vocês. A gente não pode gastar, madrinha? Não. Eu estou guardando pra quando vocês crescerem mais. Aí sim vocês vão poder estudar línguas, por exemplo. Aprender a falar alemão, japonês, inglês, chinês. Eu não quero aprender chinês. Agora você não quer, mas depois, quando você crescer, pra você ser assim, um grande homem, aliás, os dois, eu quero que os dois estudem línguas. Os dois vão ser poliglotas. Poli o quê? Poliglotas! Do que que eles estão rindo, imagina. Vão ser poliglotas. Quem será essa hora? Ah, pode deixar, deixa que eu atendo. Não, não, não. Fica tranquilo, meu neto. Ela já foi ver. Investigadora? Boa noite. Desculpa interromper um jatado de vocês. Miguel, eu queria falar com você. Estou aqui, Antônio. O que que foi? Nós precisamos ter uma conversa, Miguel. Pode ser no escritório, por aqui. Infelizmente, não pode ser aqui. Você precisa me acompanhar até a delegacia. Então, não é uma conversa, é uma intimação? Exatamente. Uma intimação. Poliglota. 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 Tá vendo, seu Manel? O moço poliglota pegou você já. Ah é? Então, o que a gente faz agora? Puxa pra não enrolar. Quê? Puxa pra não enrolar. Tá. Gente, o que que é isso, gente? Solta essa língua. A madrinha falou que quando a gente crescer, a gente vai estudar a língua, a gente vai ser poliglota. É. E a gente não quer enrolar a língua. É. A gente não quer ser monstro progota. Poliglota, bebê. Não, peraí, gente. Peraí, peraí, peraí. Peraí um pouquinho que vocês não estão entendendo. Vou explicar. Poliglota é alguém que fala mais que uma língua, assim. Mais que um idioma. Por exemplo, a gente fala português. Quem fala português, inglês, francês, grego? Aí é uma pessoa poliglota. Ah, então é isso. É isso aí. Falei e disse. E vocês dois agora pra cama dormindo porque a essas alturas até as crianças poliglotas já estão na cama. Tá bom? Amanhã a gente continua esse papo. Um beijo, meus amores. Durmam bem. Dormindo, hein? Didê, você vai acabar virando um monstro poliglota. 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 Bom, se é uma intimação, então eu não tenho opção. Eu tenho que ir. Pai, eu vou com você. Rafael, você pode até nos acompanhar, mas você vai ter que esperar na recepção. Você não pode acompanhar o interrogatório. Miguel, eu acho que quem deveria te acompanhar mesmo é o seu advogado. Antônio, você me conhece. Você sabe que eu não matei o Russo. Se eu quisesse matar, eu teria feito isso na sua frente, quando ele compensou aqueles crimes todos. Eu sei. Eu ouvi tudo. Rafael, você não precisa se preocupar não, viu, meu filho? Eu vou sozinho e vou sem advogado. Não tem por que me preocupar. Fique tranquilo, está tudo bem. Boa noite. Mas eu não quero saber mais de atrás, você está me entendendo? Eu quero esse terreno liberado inteiro essa semana. Tá? Não, aquela gente do Belenzinho ou sai por bem ou sai por mal. É, a gente se fala. Oi, Stefano, por que você faz tanta questão de construir essa torre lá no Belenzinho? Ah, eu acho que você vai ganhar bastante dinheiro com isso, né? Eu vou ganhar o suficiente para contentar os comandantes do cartel. Só assim eu vou poder me livrar deles. O que é? Você está devendo dinheiro para esses caras? É uma dívida mais moral do que financeira. Vilma, assim que essa torre for construída, eu vou colocar alguém no meu lugar e aí, ó, o cartel segue lavando o dinheiro e eu finalmente vou viver em paz, não acredito. Meu, hein? Não estou entendendo nada do seu papo aí. Escuta, você já foi depor sobre o assassinato do Lúcio? Eu? Por que eu deveria? Ah, você não sabe? A polícia está convocando todo mundo que tinha alguma relação com o Lúcio. Claro que eles estão intimando primeiro quem tinha motivo para matá-lo, né? Mais cedo ou mais tarde vão chegar em você. É, tomara que peguem logo esse assassino, né? Eu sou capaz de matar quem matou o pai do meu filho. Ah, é? Não, gente, mas falando sério agora, quem vocês acham que pode ter matado o Lúcio? Para mim, só pode ter sido o Stefano. Ele é outro bandido. E vocês sabem, ladrão que rouba ladrão. É, mas também pode ter sido um assalto. Não sei, do jeito que a cidade anda violenta, de repente um ladrão tentou assaltar o doutor Lúcio, quis levar o Rolex dele, ele bancou o machão, bom, tomou um teco. Bem feito, viu? Bem feito mesmo. Gente, está certo que o Lúcio não prestava, mas vocês não devem falar assim. Deixa o espírito dele descansar em paz. Bom, gente, acho que eu vou dormir, vou tentar sonhar com a Nadira fazendo a dança do ventre para mim. Sabe como é que é, né? Boa noite, viu? Boa noite, meu filho. Boa noite, Tomás. Gente, desculpa o Tomás, por favor. Imagina, vai me divertir. Ele ainda está muito apalado, não está? Está sim, mas amanhã mesmo eu vou levar ele para a terapia. Graças a Deus ele aceitou fazer. Ótima notícia. Esse é o melhor caminho, não é? Minha rixa com Lúcio era antiga. Ele foi casado com a mulher por quem você foi apaixonado, certo? Ela não era feliz com ele. Ela ia fugir comigo antes de sofrer o acidente. Acidente provocado pelo próprio Lúcio Pimentel. Sim. Eu fiquei com muito ódio do Lúcio. Depois que ele confessou, claro. Miguel, deixa eu te interromper um instante. Desde quando você suspeitava do Lúcio Pimentel? Desde sempre. Eu só não fiz nada antes porque era a minha palavra contra dele. Mas continua sendo a sua palavra contra dele. Não, não. Está tudo gravado. Você gravou a confissão de Lúcio? O Antônio está com o CD. É mesmo, Antônio? Delegada, eu posso explicar. Eu acho bom mesmo. Estou esperando uma explicação, Antônio. Nós utilizamos uma escuta. Sem o meu consentimento. Você não deveria ter usado uma escuta sem a minha autorização. Delegada. Miguel, nos dá um minutinho? Claro. Olha só, delegada. Antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar. Um pouco tarde, não acha? Eu não tive tempo para pensar. Você deveria ter me comunicado das suas intenções. Para quê? Para a senhora me proibir? Não, para eu não ser a última saber. A senhora tem toda a razão de estar desapontada. Se cada policial for agir por conta própria sem a minha supervisão, isso aqui vai virar um pandemônio. Doutora, o que eu posso fazer para me redimir? eu quero ouvir a gravação onde o Lúcio Pimentel confessa todos os crimes. Perfeitamente. E eu vou continuar o depoimento do Miguel. Porque é um número de explosão, né, Marta? Eu acho que a gente tem que mandar ver. Não, tem que ter um destaque. Sou filha. Vicky! Tudo bom, querida? Que bom que você veio. É, agora que o Glam fechou, ficou mais fácil. Ah, mas vai reabrir. E com certeza vai voltar a ser o grande agito da cidade, você vai ver. Ah, vou te apresentar você para a Marta. Marta! Oi! Essa aqui é a Vicky. Ela dança comigo lá no Glam. Olha, eu lembro de você lá do Glam. Tudo bem, Vicky? Tudo bem. Ô, Marta, eu queria que ela dançasse junto comigo num dos números do musical. O que você acha? Eu acho uma ótima. ideia. Todo talento é bem-vindo aqui no nosso espetáculo. Obrigada. Vamos começar? Eu quero ver o que você sabe fazer. Ih, ela arrasa, Marta. Ah, então vamos ver. Vamos lá, gente. Posições. Vamos continuar o depoimento, Miguel? E o Antônio? Ele está cumprindo as minhas ordens. Me diga uma coisa, Miguel. De quem foi a ideia de usar escuta para gravar a confissão de Lúcio Pimentel? Foi minha, delegada. Você está dizendo a verdade, Miguel? Eu vou contar exatamente o que aconteceu. Eu chamei o Antônio para uma conversa. Muito obrigado, detetido, por ter atendido o meu pedido devido a técnica. Eu confesso que eu fui movido por uma curiosidade mórbida. Eu passei a noite pensando e eu não consigo imaginar o que você pretende fazer para apanhar o Lúcio Pimentel. É, é muito simples. Por enquanto, eu só quero cutucar a pele. Você está dizendo isso para um policial? Eu não posso permitir que você... Antônio, mas foi exatamente por isso que eu insisti para que nós tivéssemos essa conversa fora da delegacia. A polícia não precisa ficar sabendo oficialmente desse plano. Você só pode estar de brincadeira, sabia? Você quer que eu burle a lei? Eu só quero que o Lúcio pague pelos crimes que cometeu. Detetive, a humanidade merece se ver livre desse homem. Então tá bom. O que você pretende fazer para apanhar o nosso peixe? Eu vou marcar uma conversa com o Lúcio. Eu vou esse encontro com uma escuta. E o que o Antônio respondeu? Ele disse que não podia fazer isso. Mesmo? Sim, fui eu que insisti. Se eu não pegasse o Lúcio naquela noite, talvez eu não tivesse uma segunda chance, não é? E qual era exatamente o seu plano? Bom, eu armei uma emboscada para o Lúcio. Emboscada? Quer dizer, eu marquei um encontro com ele. Eu disse que sabia o que tinha acontecido com a Patrícia. A secretária da Eco Telecom que desapareceu. Exato. E o Lúcio caiu e fez um patinho. Foi me encontrar. Não demorou muito, a gente começou a discutir. Eu apaguei a existência da Verônica da minha vida. Eu quase não me lembro mais dela. E desse anel aqui, Lúcio? Você se lembra desse anel? Fui eu que dei esse anel para a Verônica, você sabia? Eu já desconfiava disso. esse maldito anel sempre foi a diferença entre ela e eu. Uma prova da infidelidade dela. Sabe, eu soube recentemente que quando a Verônica morreu, ela estava indo me encontrar. Você sabia disso? Que ela estava usando esse anel porque ela ia me encontrar e a gente ia fugir? Ela ia te deixar, Lúcio. Ela ia te deixar para viver comigo uma linda história de amor. Isso só não aconteceu porque o destino foi muito cruel para ela. Destino, coisa nenhuma, seu idiota. Fui eu quem impediu esse encontro. E você quer saber direitinho o que aconteceu naquele dia, Miguel? Na verdade, você podia até ter o amor da Verônica, mas era eu que tinha o poder sobre ela. Eu a dominava, ela era minha. Totalmente minha. Que eu fizesse o que eu quisesse com ela. Por isso eu fiz que ela não chegasse ao seu encontro. Entendeu? Você matou a Verônica, Lúcio? Olha, como nós estamos sozinhos aqui, eu não tenho por que mentir, né? mesmo porque você também não vai ter como provar, não é? Se eu dançarino medíocre. Eu matei, sim. Eu matei aquela desgraçada, aquela safada, aquela vagabunda que me traiu e me fez criar um filho que não era meu. Eu matei a Verônica. Miguel, a Lígia não morreu. Será que você não percebeu isso ainda? Você tentou mesmo matá-la, né? Como é que você pôde? Não, a Lígia deu sorte. Ela praticamente nasceu de novo. Caí naquele despenhadeiro depois que eu a fechei com o meu carro e ainda por cima sobreviver. Isso é um milagre, pode falar, vai. Se é que isso existe, você é um maldito, Lúcio. Ai, meu caro Miguel, você tem que entender que as mulheres, elas são descartáveis para homens assim como eu e posso conseguir todas elas. Até aquela secretarizinha da Lígia. Você também matou a Patrícia, Lúcio? Como assim matei? Ela está desaparecida. Ela sumiu do mapa. Se não tem corpo, não existe crime. É difícil de acreditar. Está tudo gravado. Eu quero ouvir esse CD. Foi exatamente por isso que eu quis ter uma prova concreta antes de tomar qualquer atitude. Que tipo de atitude você tomou? Perdeu alguma coisa, Sheila? Eu? Eu perdi. Perdi sim a noção de quantas vezes já ouvi minha música na rádio. Você já ouviu? Claro que já. Várias vezes. A sua música já é um sucesso. É. Pelo menos a música é um sucesso, né? Olha, é impressão minha ou você não está muito feliz? Estou. Não, estou feliz. Sim, estou feliz com a minha música, estou feliz com o CD, com o meu clipe. mas o que adianta tudo isso se eu continuo sozinha, né? Você não precisa de música, de CD ou de clipe para conquistar alguém. Não? Não. Você já me conquistou muito antes de ter tudo isso. Agora é a parte que você me pega e me beija loucamente. Olha, primeiro eu queria te dizer uma coisa. eu dei esse anel para a Sofia mas ela me devolveu dizendo que eu tenho que entregar para o meu verdadeiro amor. Ai, Eric, nossa, isso aqui está parecendo uma cena de filme, gente. E agora é a hora onde a gente se beija loucamente. Não, calor. Você também matou a Patrícia, Lúcio? Como assim matei? Ela está desaparecida. Ela sumiu no mapa. Se não tem corpo, não existe crime. Depois disso, o Lúcio ainda confessou que desviou o dinheiro da Eco Telecom e que jogou a culpa no Rafael. Maldito. Felizmente, ele já não está mais entre nós. Bem, então tudo leva a crer que a Patrícia esteja realmente morta. E se alguém tinha alguma dúvida de que o Lúcio não prestava, essa gravação prova tudo. Qualquer um pode ter assassinado o Lúcio, não é? Inclusive você, Miguel. E você também, Antônio. Como é que é? Antônio, você vai ter que abandonar esse caso. Daqui pra frente, você será encarado como um dos principais suspeitos de ter matado o Lúcio Pimentel. Oi, gente, eu sou a Sofia e nós vamos mostrar pra vocês hoje a coreografia que nós dançamos no Glam, na música Vem Dançar Comigo. Vamos lá, vamos aprender a coreografia? Agora, dá um passo pra frente, volta, frente, volta. A mesma coisa pra outro lado. Frente, volta, frente, volta. Andou, andou, apontou, girou, fez uma pose qualquer, abaixou e faz outra pose. Você viu como é fácil? a vida é a música no ar. Dança, 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 como se o mundo fosse acabar. e faz outra pose. Ah!